Fala galera, voltamos aqui para falar da BetToken, bombou no lançamento, tem um número significativo de holders, eu vou mostrar o gráfico para vocês que está numa ascensão muito boa, uma boa projeção gráfica para o projeto que conta com uma plataforma pessoal de apostas esportivas, é um token voltado para esta área, eu quero pedir para vocês, like neste vídeo, vão ali e ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo BetToken você já recebe seu celular uma notificação e vai acompanhar tudo em primeira mão, e você que já conhece o projeto, não se esqueça, vamos interagir, vai ali nos comentários e responda para mim o que você achou do lançamento o que você está achando das vertentes deste projeto, que repito, um ativo voltado para plataformas esportivas, um dos mercados mais lucrativos do mundo, vamos ver como é que está a turma lá no Telegram deles, mais de 20.300 membros, mais de mil membros online no momento em que gravamos este conteúdo, pessoal, faz poucos dias, dá para falar até horas, ok? Do lançamento, você vai ver os candles comigo aqui, os gráficos, né? Eu coloquei lá nos candles diários, você vai ver já, olhem só, em poucas horas, vamos considerar isto, 453 holders no momento em que gravamos o vídeo, ou seja, sucesso total aí no lançamento, e olhem só como está o gráfico da BetToken, olhem só, pessoal, foi lançado aqui neste valor, ok? Cada quinto desse representa um dia, só para vocês terem uma ideia, foi dia 5 o lançamento, e olhem só a ascensão gráfica que ele teve, ele tocou aqui uma alta histórica, teve a correção, depois ele tocou novamente aqui uma segunda, né? Inferior, alta histórica, teve uma correção, e agora ele está com força total, pessoal, próximo das duas altas históricas que teve em tão pouco tempo, vamos dizer assim, de lançamento. O importante é que está com uma boa ascensão gráfica, pessoal, muito top mesmo, nenhum candle vermelho colocando nos candles diários, que você que acompanha o canal Gênero sabe que nós gostamos de fazer análises nesse tipo de gráfico, nesse tipo de candle, melhor dizendo, está bombando demais, bom, o que eu fiz, pessoal? Na descrição deste vídeo, eu coloquei este link top aí do Telegram, para vocês entrarem aqui juntamente com o canal Gênero e acompanharem todas as informações, deixa eu falar, falando em informações, todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, ok? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, produto, plataforma, serviço, nós estamos aqui trazendo informações para quem está conectado e ligado aí neste universo gigantesco de criptoativos, podem ver à esquerda, nós estamos em muitos grupos no Telegram e essa semana, por algumas semanas consecutivas, antes mesmo de um lançamento, a BetToken vem sendo um dos mais comentados nas redes sociais com boas projeções gráficas, pessoal. Bom, nós vamos ficando por aqui neste conteúdo, monitorando tudo da BetToken e a qualquer momento voltaremos com mais informações para vocês, um projeto aí de altíssimo nível, né? Com alcance internacional, é um projeto internacional top demais, a plataforma deles já está, né? No ar, nós trouxemos um vídeo aqui, mostramos para vocês a plataforma, ou seja, um projeto com grandes vertentes aí e grandes projeções gráficas que o canal Gênios vai ficar de olho acompanhando tudo e a qualquer momento voltaremos com mais informações. Repito, vou ficando por aqui, grande abraço e até o nosso próximo conteúdo, lembrando que são informações e não recomendações. Mais uma vez, abraço pessoal, até o nosso próximo conteúdo aqui no canal.